E neste vídeo faremos uma atualização das ações de Vale, Vale 3, que continuam sendo negociadas em uma região gráfica importante e interessante para os investidores de longo prazo, levando em conta sua correlação direta com o minério de ferro que continua com suas cotações pressionadas pelo atual estágio cíclico e contracionista da China. E através do Price Action e análise técnica clássica, tentaremos entender o movimento dos preços e identificar importantes regiões para eventuais aportes. Meu nome é Ricardo Bravo e te convido a me acompanhar neste estudo, então vem comigo! E a partir dos últimos estudos que fizemos no minério de ferro, podemos verificar aqui que ele literalmente está flertando com o perigo. Nós temos aqui esse grande movimento, onde nós temos as principais retrações de FIBO e ele está, neste momento, sendo negociado na última retração que poderia servir como um suporte. E ele já, anteriormente, chegou a violar essa retração e agora parece que pode ser que ele venha a perder. Se ele perder essa retração, possivelmente o preço irá buscar fundos anteriores aqui na faixa dos 74 dólares. Então, nós teríamos aqui essa faixa que seria essencial para que o minério pudesse recuperar. Caso ele não se recupere, poderíamos estar traçando alvos aqui a partir deste topo que é confluente com a média de 200, com o fundo deste candle aqui, que já seria a perda do suporte das retrações de FIBO de 61.8, que daria aqui confluência com justamente os fundos anteriores no minério, que poderíamos estar aqui exatamente. Olha, FIBO não falha e o minério possivelmente está indo nessa direção, então muito atenção nessas regiões de preço. E partindo para os estudos do gráfico das ações de vale, podemos verificar aqui uma correlação direta com o minério. E ele vem fazendo aqui um movimento de baixa bem grande e no final desse movimento ele construiu essa espécie de triângulo simétrico. E eu queria explicar para vocês uma coisa muito importante em relação a essa figura de price ético. Principalmente nas commodities como nas moedas, o triângulo simétrico tem a propriedade de buscar liquidez bilateral. O que é isso? Geralmente o triângulo simétrico rompe para o lado da tendência. Não foi o que aconteceu aqui. O triângulo simétrico, nesse caso aqui, ele rompeu para cima, indo em contra a tendência, a média de tendência que seria a média móvel de 20, aonde ele veio justamente buscar a liquidez aqui de compradores que acreditaram uma eventual repique ou uma correção para tentar, quem sabe, buscar aqui a média de 200, que é um localizador de mercado. Porém, este movimento nada mais é perante um triângulo simétrico que buscar liquidez. Para quê? Para ganhar um preço maior para que ele entregue mais queda. E isso ocorreu justamente neste pregão, aonde ele rompeu este fundo anterior aqui, do Kendall 84, e que nos permite, inclusive, traçar alvos mais para baixo de vale. Nós já tínhamos traçado este alvo aqui deste pullback, e agora podemos traçar alvos, projetar alvos a partir deste topinho aqui, juntamente com o fundo perdido justamente neste pregão. Podemos ver aqui que o Kendall fechou abaixo deste Kendall 84, abrindo novos alvos. E esses alvos são confluentes entre si. E quando existe essa confluência entre retrações de fibo, isso nos dá mais segurança e confiabilidade ao movimento. E se pegarmos ainda o alvo de 100% deste movimento aqui, que é um alvo que é bem plausível, podemos verificar que regiões gráficas aonde ocorreu este alvo de 62 é confluente aqui com o fundo de 2022, aonde o minério estava sendo negociado naquela faixa que eu mostrei para vocês no início do vídeo, aos 75 dólares por tonelada, mais ou menos. Então, é este o meu panorama que eu vejo nas ações de vale. Vejo essas faixas de preço aqui como potenciais zonas de aporte, e é o que eu farei, porque eu pretendo ganhar um upside na busca do preço do eventual novo ciclo do minério. E essas faixas eu vou aportando, beliscando o preço devagarinho, porque commodities podem machucar caso você entre com tudo. Então, nós devemos manter uma exposição muito controlada às commodities, mesmo porque essa característica cíclica dela, se você entrar com tudo, você pode se machucar, porque esse preço pode cair drasticamente, mas também tem o viés autista que ele pode vir a subir e buscar máximas bem rápido também. Então, é isso que eu vejo nas ações de vale. Espero que tenham gostado dessa rápida análise. Se inscreva no canal, porque toda semana tem vídeo de vale e todo dia tem vídeo de algum ativo no mundo dos investimentos. Meu nome é Ricardo Bravo, vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, falou!